A pesquisa é grande, elas são vários dados econômicos e tal, por faixa etária, aqui o tamanho da pesquisa, são vários questionários e tal, mas eu peguei alguns números, alguns dados para passar aqui para a população, está informado. Pergunta, se a eleição fosse hoje, em quem o senhor ou a senhora votaria para presidente da república? Aí eles colocam os nomes. Dilma Rousseff, 64,4%, isso está falando se a eleição fosse hoje, ainda tem muito tempo, muita coisa ainda pode mudar, ou para mais ou para menos, muito candidato que está na frente pode vir a ficar atrás, outro que está atrás pode subir, todo mundo sabe disso, nós estamos há um ano ainda das eleições, então isso é só pesquisa, é só o que reflete mais naquele momento, mas dá, de certa forma, uma base para que todo mundo possa se planejar. Então, Dilma Rousseff, 64,4%, Marina Silva, 4,2%, Aécio Neves, 4,0%, Eduardo Campos, 1,5%, nenhum deles, 11,9%, não sabe, não responde, 14,1%. Para governador do Maranhão, se as eleições fosse hoje, em quem o senhor ou a senhora votaria para governador do Maranhão? Flávio Dino, 56,3%, Luiz Fernando, 14,6%, Marcos Silva, 5,7%, Elisiane Gama, 1,5%, nenhum deles, 9,9%, não sabe, não responde, 12,1%. Se as eleições fossem hoje, em quem o senhor ou a senhora votaria para senador da República? Rosiana Sarney, 46,7%, Domingos Dutra, 20,7%, Roberto Rocha, 14,1%, nenhum deles, 10,4%, não sabe, não responde, 8,1%. Um outro cenário, caso a governadora não saia candidato, tem comentários, e a gente sabe do meio político, que se ela não for candidata a senadora, o candidato a senador do grupo da governadora é o ministro Gastão Vieira, que é nosso amigo, nosso deputado federal. Então, aqui, uma outra projeção, sem a governadora, com o nome do Gastão Vieira. Se as eleições fossem hoje, em quem o senhor votaria para senador? Gastão Vieira, 35,3%, Domingos Dutra, 23%, Roberto Rocha, 15,1%, nenhum deles, 13,1%, não sabe, não responde, 13,6%. E aqui, tem os cenários de Coelho Neto, tem outros cenários aqui, espontâneos e tal, mas eu fiz questão de divulgar esse cenário aqui, que todo mundo em Coelho Neto, Carlos, especula-se que no próximo ano vai ter esse ou aquele candidato, mas não tem nada confirmado ainda, a gente nem sabe ainda da nossa parte quem será o nosso candidato, e, do outro lado, também a gente não sabe oficialmente, a gente ouve-se falar. Então, como a pesquisa tem que captar o nome, a gente faz simulações com os nomes mais fortes, hoje em dia, da política Coelho Netense. Então, nós fizemos um cenário aqui para deputado federal, para a gente poder ver qual a opinião da população. Então, nós colocamos aqui um cenário para deputado federal. Se as eleições fossem hoje, em quem o senhor votaria para deputado federal? Então, nós colocamos o nome do meu filho, do Solinei Filho, que ainda não está decidido, nós estamos ainda avaliando, só vamos decidir isso no próximo ano, se ele será candidato ou não. Então, colocamos Solinei Filho. Se as eleições fossem hoje, em quem o senhor ou a senhora votaria para deputado federal? Aí deu, Solinei Filho, 48,9 e colocamos o nome da doutora Márcia Bacelar, que nós não sabemos se é candidata também, mas colocamos para saber, que ela também é uma grande liderança, para a gente saber qual dos dois grupos está mais forte para deputado federal. Então, está aqui, Solinei Filho, 48,9, doutora Márcia Bacelar, 29,9. Aí, nenhum deles, 8,4, não sabe, não responde, 12,8. Eu acho que está muito bom. Solinei Filho nunca disse que era candidato, nem eu disse que ele era candidato. Nós ainda não sabemos se ele será candidato ou não, porque nós ainda vamos avaliar no próximo ano, se realmente ele tem chances de ganhar as eleições, quais as coligações, quais são os outros partidos que vai coligar, porque a gente sabe que para deputado federal precisa ir na faixa de 60, 80 mil votos. Então, a gente vai analisar até porque, se ele for candidato, vai ser para disputar e ganhar as eleições, porque a gente não dá para entrar para brincar. Tem que entrar para ganhar e, graças a Deus, politicamente eu sei fazer e tenho muitas amizades, não só em Coelho Neto, mas em todo o Maranhão. E vamos com muita calma, com muita paciência, aguardar o momento certo para definirmos, que é até mais ou menos abril do próximo ano. E fizemos também, e temos também aqui, outros cenários, sem o nome do Solinei Filho, com o nome do Gastão, que o Gastão também está bem aqui, que faz parte do nosso grupo político, com outros nomes também, com o nome do deputado Bacelar, com outros nomes também, e todos na frente. Mas eu fiz questão de mostrar esse cenário aqui. Solinei Filho, doutora Márcia Bacelar, Solinei Filho com 48,9%, praticamente 49%, Márcia Bacelar com 29,9%. E o outro cenário, também nós temos outros cenários para deputado estadual, com o nome do deputado Max Barros e outros nomes, e fiz também esse cenário aqui, colocando o nome do Solinei Filho também para deputado estadual, para me poder avaliar qual seria o melhor, se colocar ele para federal ou para estadual. Então fizemos essa pergunta para a população. Se as eleições fossem hoje, em quem o senhor votaria para deputado estadual? Então, nós fizemos um dos cenários com o nome do Américo, que também foi candidato a deputado estadual há três anos atrás, e foi candidato a prefeito, então também uma grande liderança de oposição, está o nome aí na rua, então o que a gente sabe ainda não oficialmente que ele será candidato a deputado estadual, então nós fizemos a pergunta. Se as eleições fossem hoje, em quem o senhor ou a senhora votaria para deputado estadual? Então, Américo de Sousa, 34,3%, Solinei Filho, 38,1%, e Max Barros, 12,8%. Então, um bom número, não é? Quando a gente tira o Max Barros e faz o confronto direto só do Solinei Filho com Américo de Sousa, o Solinei Filho vai para 48%, e o Américo fica com 34,3%. Mas nesse confronto aqui, de três nomes tem Américo, 34,3%, Solinei Filho, 38,1%, Max Barros, 12,8%. Uma boa performance, tanto para o nosso grupo, também para o candidato da oposição. Uma prova de que, de certa forma, é uma eleição polarizada, e que quem ganha é a cidade de Coelho Neto, porque a gente, saindo daqui, dois candidatos bem votados, e se fé em Deus, se todos os dois for eleito, melhor para o nosso município.